Muito pesado no game E o Daninho, tá ligado? Gosta de isso, né? Yeah, yeah, tanta bola down, baby Ela briga comigo e depois corre atrás de mim Tá muito iludida achando que eu sou facinho Cuidado com as amiguinha que dá em cima de mim Mas a moral é tua, tu sentando, é gostosinho Mas a moral é tua, tu sentando É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, eu... É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar Daquela sentada, daquela sentada Daquela sentada, o nosso lance é assim Daquela, 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 daquela sentada Daquela sentada, o nosso lance é assim E ela briga comigo e depois corre atrás de mim Tá muito iludida achando que eu sou facinho Cuidado com as amiguinha que dá em cima de mim Mas a moral é tua, tu sentando é gostosinho Mas a moral é tua, tu sentando É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, eu... É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar Daquela sentada, daquela sentada Daquela sentada, o nosso lance é assim Daquela, 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 daquela sentada Daquela sentada, o nosso lance é assim Bateu a saudade Fogo no parque É nosso segredo, mas eu vou confessar É nosso segredo, mas eu vou confessar É nosso segredo, mas eu vou confessar